...do Reinaldo, olha a enfiada de bola, chega bem o Atlético na primeira finalização! Gol! Do Atlético! Dairo Moreno Num cochilo da defesa da Chapecoense O chute rasteiro, Arthur Moraes não chegou firme na bola E o Atlético Nacional sai na frente Olha a movimentação, a condição é legal Ele sai ali da marcação do Natan Luiz Antônio tem a passagem do Reinaldo, ele pega bem, bateu o pé esquerdo Tenta o passe mais a frente, o Atlético Nacional, olha o chute de fora, a bola subiu Foi pra fora, tiro de meta pro Arthur Moraes, tempo pra gente conferir aí Dairo Moreno, bola levantada não, na entrada Dairo, toque de primeira, embargue, busca espaço, bateu Gol! E Barguem Amplia para o Atlético Nacional Desde a cobrança de lateral O Dairo Moreno viu muito bem na entrada da área E Barguem saiu da marcação Bateu tirando do goleiro, bateu tirando do Arthur Moraes Reclamou de uma posição de impedimento João Pedro Se tentava o cruzamento, ou bateu direto Mesmo assim o Arunção sai da marcação do Diego Arias Ainda o João Pedro Foi levando, abriu espaço, já dentro da área O cruzamento, quem aparece? Arthur Kaique! A bola não entra, marcou Falta do Wellington Paulista Marcou a falta Marcou a falta Agora, com a vantagem Sobre o Nárgera Wellington Paulista Dominou Pode bater para a esquerda Chegou bem A Chape mais uma vez Pelo lado esquerdo Wellington Paulista Olha o Osmã Júnior A jogada mais uma vez Assistência Dominou Bateu Muito bem O lado direito Com o Apodi Vai passar o João Pedro Apodi arriscou Bateu para fora Sporta V Somos todos campeões Busca espaço Ainda o Ibarguen Tem muita habilidade Traz para dentro da área Novo giro Chuta para o meio Olha a chance GOOOOOOOL Daíro Moreno Novamente Fez o que quis Pelo lado esquerdo Ibarguen E aí o Reinaldo Rueda A festa Que faz o torcer Com liberdade Arthur Moraes Ainda o Blanco Ele no rebote Pé direito Tentou Na área Ibarguen Busca a tabela Daíro Moreno Melhor o Natan Pelo lado direito Ibarguen Vai para dentro da área Busca espaço Grole Ainda Ibarguen Está de frente Pode chutar Demorou A bola ainda resvalou No Grole GOOOOOOOL Do Atlético Nacional Ibarguen O segundo dele no jogo Nas costas da marcação Lá pelo lado direito Na defesa da Chape Faz a festa E que virada de bola Apodi estava mais à frente Grole saiu na cobertura Fez o corte Demorou para chutar Tentou a recuperação E aí ainda Aí o Osmã Júnior Tenta o levantamento Na área Vai sobrar com o Túlio De Melo GOOOOOOOL Túlio de Melo Levantamento do Osmã Júnior Fez o giro Não conseguiu fazer o corte O Henriquez Diminui a Chape Em Medellín Tenta o levantamento do Osmã Júnior Tenta o levantamento do Osmã Júnior Fez o corte Tenta o levantamento do Osmã Júnior